Fala galera, beleza? Bem-vindos a Lar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. Sejam bem-vindos a mais um resumo aqui da nossa semana de obras. Já iniciamos a fundação da nossa piscina, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Já temos colunas lá na nossa platibanda, o Anderson vai mostrar. A gente tem novidades aqui no Fluvial também, inclusive dicas. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente. E antes de virar a câmera, gente, já deixem o like aqui no vídeo, porque isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos semanais para vocês. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, porque toda semana lançamos dois vídeos falando sobre obras. Agora bora atualizar essa obra. E vou começar aqui, gente, mostrando a fundação da nossa piscina já pronta. Inclusive a gente tem uma dica da escavação dessas brocas, que a gente acabou errando um pouquinho aqui, mas foi um erro que deu pra consertar, mas atrasou em um dia a nossa concretagem. Que é justamente escolher o tamanho correto do nosso trado pra furar o buraco. Isso aqui, gente, é o trado. E ele serve pra fazer a escavação manual das brocas. E o que aconteceu? Conta pra gente. Ó, quando eu peguei lá o projeto, o cálculo, né, da nossa piscina, o cálculo estrutural da nossa piscina, eu vi lá. As nossas estacas vão ter um diâmetro de 15 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Comprar um trado de 15 centímetros. Afinal, tem que ser igual, né? Gente, se a ferragem vem com 15, você não pode ter um trado de 15. Porque senão fica sem espaço pra o concreto entrar dos lados, né? E foi justamente o que aconteceu. A gente teve o maior trabalho, cavou isso tudo com 3 metros de profundidade. Aí terminou toda a escavação. Quando a gente foi começar a encaixar as ferragens dentro, quem disse que o traque entrava? Não entrava, gente. Até entrou, mas ficou super apertado, né? É, super apertado. Gente, ou você usa espaçador, ou você respeita a capa mínima de concreto. É, na verdade, não é capa mínima. É a capa nominal, que é a capa mínima mais uma tolerância de execução. É assim que chamada, de acordo com a NBR. Então, a gente tem que considerar o cobrimento mínimo de 3 centímetros para ambos os lados, por ser uma obra num ambiente, assim, vamos dizer, rural, urbano, abaixo do solo. E temos que considerar mais 1 centímetro de taxa de tolerância para cada lado também. Porque a gente não tem controle de qualidade aqui na obra, né? Então, obras que possuem um controle de qualidade rígido podem reduzir essa taxa de tolerância para meio centímetro. A gente, como não tem, faz tudo bem no olhômetro, com a trena, que também não é um elemento 100% preciso, precisa manter pelo menos 1 centímetro de taxa de tolerância. Isso, já fica aqui a dica, gente, porque nenhum ferro pode encostar na terra, né? Porque daí é o fenômeno de oxidação do ferro, o que acaba fragilizando toda a estrutura. Então, já fica aqui a dica para vocês, ó. Vou aqui agora chegar mais pertinho para a gente mostrar aqui o desenho da nossa piscina. A nossa piscina, ela vai ter 6 metros de comprimento por 3 metros. Aqui onde está o gabarito, onde estão as estacas, é exatamente o desenho da nossa piscina. Ali, ó, vai ser a nossa hidro, aqui a nossa prainha e essa parte aqui vai ser a parte funda. Em cima dessa fundação, ainda vai vir a fundação Radier. Então, essa parte aqui é só uma parte da fundação. Então, tem muita fundação para vir ainda por aí. Bom, e um outro detalhe aqui que também demos início aqui essa semana, gente, ó. Tá vendo esse caninho passando? Já iniciamos também aqui todo o processo de encanamento de águas pluviais aqui da nossa casa. Então, a gente já está soltando alguns canos. Vou lá no início da casa, que eu quero mostrar já, bem dizer, esses canos mais adiantados, né? Que a gente saiu de lá para começar todo esse processo de tubulação. Então, ó, aqui a gente já consegue ver esses tubos. Teremos dois tubos aqui por esse lado da casa, que vem do fundo. Aí, teremos mais um que vem dali, que se encontra com esses dois e vão lá para frente. E temos mais um lá do outro lado da nossa casa, né? Aqui, gente, como esse cano, ele vem desse ponto aqui e queríamos deixar eles bem juntinhos ali na frente, Nós utilizamos duas curvas de 45 graus. Assim, a gente não interrompe bruscamente o fluxo da água, né? Tínhamos a opção também de usar, bem dizer, um joelho, né? Mas, gente, não recomendamos a utilização de joelhos. Se vocês puderem fazer esse ângulo com duas curvas de 45, sempre que for possível, faça essa substituição. Acaba que você não interrompe bruscamente o fluxo da água. E um outro elemento que a gente queria mostrar para vocês, que é muito interessante, é esses daqui, ó, que estão com essas setinhas para frente. Isso daqui são válvulas de retenção. Então, elas são elementos que têm, basicamente, uma tampa que só se abrem quando o fluxo de água acontece. Caso não, ela sempre fica abaixada. Isso impede a entrada de baratas, ratos, bem dizer, todos os tipos de roedores. Aqui na nossa região, escorpiões, né? Tem muito escorpião e também cobras. E um outro detalhe muito importante, principalmente para quem está numa rua que é uma descida, é fazer a saída para a rua sempre com esse detalhe, ó. Você tem que vir com 45 graus e virar, e fazer o chanfrado ali na frente. Por quê? Se esse cano fosse reto, todos eles fossem retos, conforme a água da chuva vem nesse sentido, ela acaba matando o fluxo que vem da frente. Então, acaba causando aí alguns alagamentos internos, né? Um método para isso não acontecer é você chanfrando. Conforme a água sai nesse sentido aqui, ela já pega a correnteza e vai embora. Agora, Thais, vai mostrar para vocês como funciona na prática essa válvula de retenção, ó. Isso, gente, já está aqui, já está falando, evita barata, rato, lesmas, mal cheiro, enfim, retorno do esgoto, que na nossa casa, no caso que a gente está evitando a água da chuva, né? Eu vou tirar a plástica aqui. Eita, deixa eu mostrar para vocês, ó. É duas peças mesmo. Isso. Mas, ó. É assim, essa parte aqui fica para fora, né? Dali, ó. Essa setinha aqui está para cá, ó. Então, a água não, né? A água também. A água, bicho, rato, cobra, escorpião, não consegue entrar. Não consegue fazer isso aqui. A válvula só abre quando vem realmente a água da chuva, ó. Quando a água da chuva bate aqui, a válvula se abre para poder sair, ó. Então, é o mesmo mecanismo da válvula de retenção que a gente usou no esgoto, né? Só que a gente pegou agora um modelinho diferente para usar no fluvial. E aqui, gente, vocês podem ver que a gente já está comprando material, né? Esses canos aqui para fazer a parte hidráulica, né? Terminar de fazer a parte hidráulica. Principalmente aqui de baixo. Principalmente aqui vai passar aqui no nosso piso, né? Porque a gente vai fazer a concretagem da base de concreto do nosso contrapiso. Acredito que ainda é a próxima semana. Agora, na próxima semana, a gente já finaliza. A gente vai limpar tudo isso daqui, ó. Para vir aqui com concreto. E logo a gente vai ter um piso cinza aqui. Não vai ver mais tanta terra nessa casa. E agora eu vou procurar o Anderson. Que eu não sei para onde que ele foi. Ali, ó. Para ele ir lá. Lá em cima mostrar a nossa base da caixa d'água. Que, inclusive, eu também não estou vendo, gente. Estou vendo só por vídeo, igual vocês. E parece que está ficando muito bonita. Inclusive, temos uma caixa d'água agora. Já temos uma caixa d'água. Já estou começando a montar as conexões lá. Eu e nosso profissional aqui. A gente está junto ali, tendo algumas ideias. Já estamos colando as coisas e... Então, vai lá. Vai lá mostrar para o pessoal. Então, bora lá. Gente, já cheguei aqui no nosso abrigo da caixa d'água. Estou com um pouco de vergonha de mostrar para vocês, gente. Porque a gente largou aqui hoje a maior bagunça. Foi a maior correria hoje. E a gente largou tudo de qualquer jeito. Mas, semana que vem, eu prometo que isso aqui, além de estar finalizado, ainda vai estar tudo bem organizadinho. Fechou? Vou virar a câmera para mostrar para vocês. Ah, gente. Se assusta não, tá? Tudo jogado, né? Bom, vou explicar exatamente o processo que a gente fez aqui. Primeiro de tudo, criamos essa base para sustentar a caixa d'água. E aqui ao lado, ainda teremos um boiler, né? Então, essa base precisaria ser bastante resistente. O que nós fizemos? Compramos essas vigotas aqui, né? Ao todo, compramos quatro delas. E fizemos elas engastadas nas paredes. Só falta bem dizer dar os acabamentos. Mas a gente fez elas engastadas nas paredes. Então, todas essas quatro vigotas, né? Até o finalzinho. Elas estão pelo menos uns oito a dez centímetros internas nas paredes. Isso dos dois lados. E para o peso não ficar nas paredes, que basicamente não foram projetados para suportar todo esse peso, também distribuímos o peso pela nossa laje. Então, fizemos aqui, ó, diversos pés aqui na nossa base. Então, a cada 60 centímetros, basicamente, colocamos um pé para fazer a distribuição desse peso sobre a laje, né? Então, assim, a gente garante que as nossas paredes vão estar livres de um peso adicional que poderia até danificá-las, né? De alguma forma. E também garantimos que o nosso apoio vai estar bastante seguro para sustentar essa caixa d'água e o boiler ao lado. Em cima, colocamos um madeirite, né? Então, esse aqui, gente, para quem não conhece, é o madeirite naval. A vantagem de você utilizar o madeirite no lugar de algumas tábuas é que ele é uma peça única. Então, digamos que a gente faria aqui com tábuas. Seria uma daqui até aqui, outra daqui até aqui, e aí vai. Molhou, aconteceu alguma coisa, sol, chuva, qualquer coisa. A tábua empenou entre uma e outra, danifica a caixa d'água. Danificou a caixa d'água, gente, só trocando, não tem jeito. Então, como a gente está trabalhando aqui com uma peça única, a gente garante que não vai ter intervalos, né? Ele é uma peça única. E, consequentemente, não vai trazer esse tipo de dor de cabeça aqui para a gente. Gente, ainda está muito curto para eu falar aqui das conexões, do que a gente está fazendo na caixa d'água. Mas, ó, basicamente, eu vou explicar para vocês. Fizemos todas as perfurações aqui, ó, esses buracos aqui com serra-copo. Compramos um kit de serra-copos que já vem todas as medidas necessárias para isso. E já apertamos essas peças, que são chamadas de flange. E essas flanges que fazem a conexão com o lado externo e interno da caixa. Então, ó, aqui dentro, todos os lados têm flanges. Ainda não vou apresentar a parte de conexões para vocês, porque ainda está bem cru mesmo. A gente começou a mexer nisso hoje. Mas, semana que vem, isso tudo já vai estar pronto. E eu faço uma apresentação bacana aí para vocês, como que a gente bolou, como que a gente pensou em tudo. Inclusive, a parte de ladrão, a parte de limpeza da caixa, ó, que está ali para trás. Também é um processo bem legal que a gente está fazendo. Acho que dá para ter algumas boas ideias a partir daí, beleza? Agora, vamos aqui para o lado externo, né, do nosso terraço. Que tem uma super novidade aqui para vocês, gente. Vocês lembram de todo o processo que a nossa platibanda estava caindo? Teve aquela confusão porque o nosso engenheiro não colocou colunas em algumas das platibandas. Vamos dizer que cerca de 85% do nosso processo aqui em cima de platibandas estava correto. Porém, infelizmente, por um erro de projeto estrutural, ele acabou não colocando algumas colunas aqui atrás. Tanto que estava quebrado ali, ali quebrou, bem dizer, essa platibanda estava quase caindo, toda essa platibanda aqui estava caindo, né? Havíamos colocado ali uma coluna e aqui do outro lado também havíamos colocado outra coluna. Após uma inspeção aqui do nosso engenheiro para averiguar, fazer uma revisão do projeto, ele constatou mesmo que foi um erro dele, acabou comendo bola sem querer mesmo. Mas ele assumiu toda a responsabilidade e ele mesmo já tomou a providência de fazer essas duas novas colunas aqui. Então isso aqui não foi a equipe do Lar Cabral que fez, foi a equipe do nosso engenheiro. Ele veio aqui, ele mesmo me tomou a mão na massa, eu achei isso o máximo, gente. O engenheiro bateu o concreto e encheu essas colunas. Claro que ele estava com mais gente, mas gente, ele mesmo estava jogando o concreto aqui dentro. E está assim. Como aqui a gente já havia rebocado, já havia até colocado o rodapé, já estava tudo prontinho, ele também disse que vai se responsabilizar por deixar tudo igual estava. Então na próxima semana ele vai vir aqui para dar acabamento também nesse primeiro processo que ele fez. Então acredito que na próxima semana já vamos ver isso aqui tudo rebocado e com os rodapés novamente. Então gente, é um ponto aí para o nosso engenheiro que assumiu toda a responsabilidade pelo erro e já está providenciando o conserto. Eu acho que isso daí é o mais importante. Errar é humano e assumir o erro é uma parte importante de consertar. Então, muita gente aí na internet hoje fala que teve diversos problemas em que o profissional tirou o dele da reta, acabou fugindo, acabou sumindo. Não foi o nosso caso. Graças a Deus, a pessoa que a gente encontrou aqui como engenheiro, ela teve dignidade, assumiu o erro dela e já está consertando aqui para a gente. Fechou? Agora eu vou descer para me despedir junto com a Thaís. E gente, semana que vem, se tudo correr como a gente espera, vai ter muito concreto lá embaixo. Então continue nos acompanhando. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal que está aqui embaixo porque toda semana lançamos dois vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também, gente, de seguir a gente lá no Instagram, arrobalar.cabral, porque lá a gente tem a atualização diária da obra. Vocês acompanham a gente de pertinho, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.